Crianças eram encaminhadas Aos pés do bom Jesus, o Redentor Ao fim de serem abençoadas Reconhecerem o Seu amor Deixai a mim vir os pequeninos E não o impensais, falou Jesus Quem não se torna também menino Não tem entrada no lar de luz Doutrina santa, excelente Ensina o Redentor, aos seus fiéis Adeus, irmão, pois humildemente Pois foi o meu rei, o rei dos reis Senhor, a Tua igreja Espera alcançar O reino de glória sem par No mundo ela encontra Tristeza e dor Aflição, perdida e provas Senhor Senhor, a Tua igreja Te quer encontrar É sempre contigo estar Ó, guia os seus passos Por Teu grande amor Vem herdar os Teus adornos Senhor, Senhor Senhor, a Tua igreja Quer ver devoltar Também quer no céu habitar Quer ver Tua face Ó, rei, seleção E adorar Tenor Teu rei Eternão Louvarei ao bom Jesus Ó, santo Redentor Sua poderosa mão Veio me libertar As promessas cumprirá Pelo Seu grande amor E por graça do céu E por graça do céu E por graça do céu reino irei Morar O bom Jesus Venho morar No meu coração E assim O bom Senhor Glória Glória sem fim Glória sem fim Ao Redentor Filho do eterno Deus O Criador O Criador Glória sem fim E qual bom Jesus Santo e fiel Senhor Eu me alegro Em Sua lei Sempre a seguirei Nada pode me deter Vivo em seu amor Vivo em seu amor Seu querer Inteiramente Aceitarei O bom Jesus Venho morar No meu coração E assim O bom Senhor Glória sem fim Ao Redentor Filho do eterno Deus O Criador Aleluia Eu serei Como é o meu Senhor No glorioso dia em que Ele do céu voltar Nesta vida Me sustém O bom Consolador Pela fé Que me ajuda A caminhar O bom Jesus Venho morar No meu coração E assim O consolar Glória sem fim Ao Redentor Filho do eterno Deus O Criador O Criador O Criador O Criador O Criador É seu O Criador O Criador És meu guardião, hume libras de todo avão. Mesmo em prova e tribulação, És meu refúgio celestial. Meu tesouro és tu, Jesus. Minha vida, meu galardão. Neste mundo és minha luz. Ele conduzes com tua mão. Pela fé, por teu amor, Vou seguindo a ti, Jesus. Pela senda do Criador, Breve estarei no teu lar de luz. Pela senda do Criador, Ó Deus meu Pai, graças te dou, Por desfrutar da tua luz, Prosperarei em ti, Senhor. Tua palavra me conduz. Teu filho eu sou, ó Criador. Me adotaste em Jesus. Santo e sublime, Meu teu amor, Vivo feliz em tua luz. Faz-me, Senhor, Um vaso teu, Cheio de fé, de amor, Para poder sempre honrar, Teu santo nome, ó Senhor. Teu filho eu sou, ó Criador. Me adotaste em Jesus. Santo e sublime, Meu teu amor, Vivo feliz em tua luz. A ti, Senhor, A ti, Senhor, Recorrerei, Para poder me abrigar, De todo mal e tentação, Enquanto aqui peregrinar, Teu filho eu sou, ó Criador. Teu filho eu sou, ó Criador. Me adotaste em Jesus. Santo e sublime, Meu teu amor, Vivo feliz em tua luz. Só o sangue precioso espiador, Que Jesus derramou sobre a cruz. É aceito pelo nosso Criador, Para nos conceder graça e luz. O perdão, salvação, Não se pode com o ouro alcançar. Só no sangue de Jesus a emissão, Só Jesus pode a todos salvar. Pelo sangue precioso de Jesus, A chegar nós podemos a Deus, De habitar no reino da divina luz, Eterna ao santuário dos céus. Ó perdão, salvação, Não se pode com o ouro alcançar. Só no sangue de Jesus a emissão, Só Jesus pode a todos salvar. O ouro e prata não concedem salvação, Só o sangue de Cristo Senhor, É o preço do rescate do perdão, Concedidos por Deus Criador. Ó perdão, salvação, Não se pode com o ouro alcançar. Só no sangue de Jesus a emissão, Só Jesus pode a todos salvar. Amém. 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 Firmes devemos lutar Pela graça que nos recebemos Poderemos mãos futuros redar Sempre fez de valor em valor Seguiremos o nosso pastor Entraremos no lar glorioso Reveremos o nosso Senhor Vestiremos de Deus a armadura Para o nosso inimigo enfrentar A palavra de Deus santo e pura Nos fará a vitória alcançar Sempre fez de valor em valor Seguiremos o nosso pastor Entraremos no lar glorioso E veremos o nosso Senhor Finalmente diremos unidos Combatemos, guardamos a fé Na presença de Deus se unidos Ouveremos tal como Ele é Sempre fez de valor em valor Seguiremos o nosso pastor Entraremos no lar glorioso Reveremos o nosso Senhor Amém 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 Tu és a neira Ó meu Senhor, eu sou argila na Tua mão Vazou de honra e de louvor Faz-me, Senhor, com Tua unção Vem modelar-me, ó formador Pela palavra do Teu poder O meu demão só faz-me, Senhor Cumpre em mim Teu santo querer Em Teus preceitos quero viver Para servirte e te agradar Pela palavra me envolver Porque em Teus preceitos quero viver Se muitos soubessem que passei Igual em quem o perdão alcançou Por fé buscariam a graça Eternal iriam a Deus que os amou A graça inefável de Deus Que veio por Cristo Jesus É bom, excelente Que leva aos céus Ao reino de glória e luz Se muitos soubessem Que grande amor Desfrutam os santos De Deus Iriam a Cristo Jesus A graça inefável de Deus Que veio por Cristo Jesus Que veio por Cristo Jesus Que veio por Cristo Jesus O reino que vamos herdar Creriam em Cristo que vida nos dá Iriam ao mal reeditar A graça inefável de Deus Que venham por Cristo Jesus É dom excelente que leva os céus Ao reino de glória e luz Ao subir de Jesus a Deus Vem eram anjos lá dos céus Declarando que o Mestre voltaria para os céus A resplandecente estrela da manhã ressurgirá Que alegria o povo santo sentirá Cristo voltará em nuvens quando o tempo se cumprir Para a glória prometida a seus remidos conduzir Bem-aventurados todos que o servem com amor A coroa estará o Criador A palavra do Senhor no mundo se cumprida está Os sinais dos tempos mostram que ele breve voltará O que glorioso vinte seus eleitos ouviram De Jesus na gloriosa aparição Como foi para os céus Como foi para os céus assim virá O Senhor com o celeste esplendor A promessa preciosa que Deus fez se cumprirá Breve voltará Jesus o Redentor 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 Seu númeroce e servidori Obrigado.